Eu vim neste mundo, sem nada, sairei daqui, sem nada, também Quero ir a fundo, sem medo, de caminhar nessa estrada, amém Sei que a vaidade começa e termina aqui E que a verdade é que não somos mesmo daqui Um dia teremos de partir Eu sei que estou, além do suprimento Ah, 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 ah Eu vou ficar por aqui